Fala, eu sou meu amigo, aqui é o canal de galera, todos vocês assistem uns cards aqui no meu canal E hoje galera, é sempre feira, porque eu tô com a versão nova do Minecraft Tô usando galera, eu tinha que pegar outra versão aqui, porque não ia dar certo naquela versão Galera, hoje... Caramba, alguém deu uma fechada Tiraram o flash galera Corre, que isso daí não é bom não Arco aí galera, a galera não tem poder Vai surtar os caras Vou pegar aqui O arco A galera era lá em cima, então Vem, vem, vem desafiar É, quem não sabe, antes eu era um noob dos caras Eu acho que... Eu ardei mais noob Porque sou uma coisa de couro pra mim, terra Eu não sou noob, bota esse noob Você já deixa eu colocar isso daqui, porque eu também tenho um cabelo aqui, né? Porque não já se sabe, né? Deixa eu ver o que dentro daqui Isso Isso Espadinha de ouro é abençoado, pra quem não sabe galera E aí Tô meio que eu tô comendo Eu não preciso de bússola Aqui, ó Patata Vem lá em cima Vem lá em cima Se prepare Que eu te chego Pera aí galera Só um instante Tô cima que eu te trebo Fiz o meu te trebo Fiz isso daqui Fiz Eu não preciso disso daqui Boa 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 Calandrão Tchau Aqui, ó Fechinha Galera Sim, ó O bonzão, hein? Parece a Esmeralda A Esmeralda desapareceu Galera, a Esmeralda Eu fico louco com ela Ela sempre desapareceu Tchau É que eu sei que a gente vai... Tchau, ó Ah... Meio galera, a gente vai... Tem, tem, tem... Tem, tem, tem... eu venci galera a primeira partida eu venci foi o vitorioso e embora na próxima partida eu não gosto do balãozinho eu acho que eu vou vencer de novo vamos não vai 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 só vai malandrão é bom tá bugando para de bugar meus caros eu odeio os caros galera que buga e não assim ela deixa morrer eu vou dar um artigo galera eu vou ter para outro por aqui se você vai descansar não esquece de deixar o like e se inscreva no canal porque galera eu vou ter para o vídeo aqui que tá dando bug e tá uma merda os caros daqui e fui